Em 1936, numa pequena cidade do Texas chamada London, um casal fez uma descoberta que parecia simples, mas que logo se tornaria o centro de uma briga de décadas entre o mistério e a ciência. Max e Emma Hahn estavam caminhando quando encontraram algo que simplesmente não deveria existir. Um martelo de ferro, com um cabo de madeira e uma aparência bem moderna, só que totalmente preso dentro de uma rocha sólida. A rocha, diziam os primeiros relatos, era de uma formação geológica do período Cretáceo. A gente está falando de mais de 100 milhões de anos. Como é que uma ferramenta tão comum como um martelo poderia ter sido feita milhões de anos antes do ser humano, como o conhecemos, sequer existir? Para muita gente, a resposta era óbvia. Essa era a prova final. A evidência de uma civilização antiga e perdida, de viajantes do tempo que deixaram um souvenir para trás, ou quem sabe de visitantes de outras estrelas? Já para a ciência, era só um quebra-cabeça com uma solução bem mais pé no chão. Um truque fascinante, mas mal interpretado, da geologia. Então, qual é a verdade sobre o Martelo de Londres? Uma relíquia de um tempo esquecido? Ou uma ferramenta comum com uma história extraordinária? Hoje, vamos colocar o mistério e a ciência frente a frente para desvendar, de uma vez por todas, a real origem desse artefato. Para entender a força dessa lenda, vamos voltar para aquele dia no Texas. Imagine a cena. Max e Emma Han, passeando perto de um riacho, notam uma rocha de formato estranho, com um pedaço de madeira saindo dela. A curiosidade foi mais forte. Eles levaram a pedra para casa, onde ela ficou de enfeite por mais de 10 anos. Foi só em 1947 que o filho do casal, George, resolveu quebrar a rocha para ver o que tinha dentro. E o que ele achou deixou todo mundo de queixo caído. Lá dentro, perfeitamente preservada, estava a cabeça de um martelo de ferro. O cabo de madeira parecia parcialmente petrificado, ou seja, transformado em pedra. Na hora, a ficha caiu. A rocha em volta do martelo parecia ser antiga, antiga de verdade. Geólogos amadores e curiosos que olharam a peça logo a associaram às rochas do período Cretáceo, da região, à Era dos Dinossauros. A existência desse martelo era uma anomalia, um artefato fora de lugar. Ele não se encaixava em nada que a história e a arqueologia nos ensinaram. A ciência diz que a humanidade só começou a trabalhar com ferro há uns 2.300 anos. Um martelo de ferro de 100 milhões de anos não era só improvável, era impossível. O mistério ficou ainda maior quando, em 1983, o artefato foi comprado pelo criacionista Carl Ball, que o transformou na estrela do seu Museu de Evidências da Criação. Ball usou o martelo como prova contra a teoria da evolução, e ele tinha uma lista de características que, segundo ele, a ciência não conseguia explicar. Primeiro, a composição do metal. Análises, supostamente feitas a pedido de Boh, teriam revelado que a cabeça do martelo era feita de uma liga incrivelmente pura, 96,6% de ferro, 2,6% de cloro e 0,74% de enxofre. Os defensores do mistério dizem que essa combinação, principalmente o cloro sem outros elementos de fundição, não existe em nenhum processo metalúrgico conhecido. Como uma civilização pré-histórica criou uma liga tão única? Segundo, a impressionante falta de ferrugem. Mesmo supostamente preso na rocha por milhões de anos, o martelo quase não tinha corrosão. Quando uma pequena lasca foi tirada em 1934, o metal por baixo estava brilhante e não enferrujou por décadas. Para muitos, isso era sinal de uma tecnologia super avançada, capaz de criar um metal quase inoxidável. Terceiro, o cabo de madeira. Parte dele estava petrificada, um processo que, na cabeça das pessoas, leva milênios. Outra parte do cabo parecia ter se transformado em carvão. Essa mistura de petrificação com carvão foi apresentada como mais uma prova de sua idade absurda. Com todas essas provas, as teorias começaram a aparecer. A mais popular era a de que existiram civilizações pré-históricas super avançadas, tipo a legendária Atlântida. Talvez eles tivessem tecnologia industrial e foram varridos do mapa, deixando só fragmentos para trás, como este martelo. Outra teoria, seria um objeto deixado por um viajante do tempo? Um operário do futuro que perdeu a ferramenta numa visitinha ao Cretáceo? Ou, quem sabe, uma ferramenta de alienígenas que mineraram a Terra muito antes de nós? O Martelo de Londres virou um símbolo para todos que acreditam que a história que aprendemos na escola está incompleta. Ele representa a possibilidade de que nosso passado foi muito mais complexo e incrível do que a gente imagina. Uma história de tecnologia perdida, civilizações esquecidas e um desafio direto à ciência. É uma narrativa poderosa, quase impossível de ignorar. Um martelo de 100 milhões de anos é sem dúvida uma ideia fascinante. Mas, será que é isso mesmo? Quando uma alegação é tão extraordinária, ela precisa de evidências igualmente extraordinárias. O que a ciência realmente diz sobre isso? Quando geólogos, químicos e arqueólogos olham para o martelo de Londres, eles veem a prova de uma civilização perdida ou enxergam algo totalmente diferente? É aqui que o nosso duelo começa para valer. Vamos deixar a lenda de lado um pouco e entrar no campo da análise científica. O que acontece quando o martelo de Londres é colocado sobre o microscópio do ceticismo? A resposta não é tão fantástica, mas é, à sua maneira, igualmente interessante. A primeira e mais importante peça do quebra-cabeça é a rocha. A alegação de que o martelo estava dentro de uma rocha do Cretáceo é o que o torna impossível. Mas, para um geólogo, a rocha que envolve o martelo não é o que parece. Não é uma camada de rocha que levou milhões de anos para se formar. É uma concreção. E o que é uma concreção? Pense nela como uma espécie de casulo geológico. É uma massa dura que se forma quando a água cheia de minerais se infiltra na Terra e deposita esses minerais ao redor de um núcleo. Esse núcleo pode ser qualquer coisa. Um fóssil, uma concha ou um objeto de metal. Um martelo de ferro, por exemplo, acelera esse processo, fazendo os minerais grudarem ao redor dele. E o mais importante, isso não leva milhões de anos. Em condições certas, uma concreção pode se formar em décadas ou séculos, não em eras. O martelo de Londres é só um exemplo de um fenômeno natural. Ele não estava dentro de uma rocha de 100 milhões de anos. A rocha se formou ao redor dele, muito mais recentemente. Isso nos leva ao local da descoberta. Os relatos dizem que a rocha foi encontrada perto de um riacho, numa região do Texas que teve muita atividade de mineração no século XIX. E o que a gente encontra em áreas de mineração? Ferramentas perdidas e água rica em minerais, um ambiente perfeito para formar concreções. Agora vamos olhar para o martelo em si. E se ele não for tecnologia ancestral, mas sim a ferramenta de um mineiro do século XIX? O formato da cabeça é idêntico a um tipo de marreta muito comum nos Estados Unidos naquela época. Martelos praticamente iguais já foram encontrados em outras áreas de mineração do mesmo período. E a tal composição metálica impossível? Aquela análise nunca foi publicada em uma revista científica séria. Na verdade, a composição é totalmente compatível com a metalurgia do século XIX, que podia resultar em ferro bem puro com impurezas como o enxofre do carvão usado na forja. E o cloro? Provavelmente resíduo da água mineralizada onde o martelo ficou mergulhado. A famosa falta de ferrugem? Também é fácil de explicar. A concreção funcionou como uma capa protetora, isolando o martelo do oxigênio e da água, que causam a ferrugem. É como um selamento a vácuo natural. Por fim, o cabo de madeira. Assim como a concreção, a petrificação não precisa de milhões de anos. Em ambientes muito mineralizados, a madeira pode endurecer bem rápido. A parte que parecia carvão, é provavelmente só a madeira se decompondo e escurecendo, sem oxigênio dentro da rocha. Todas as peças se encaixam. Um mineiro, lá pelo final do século XIX, perdeu sua marreta na região de London, no Texas. A ferramenta ficou submersa em água rica em minerais. Ao longo de décadas, uma casca de rocha se formou ao redor dela. Em 1936, a rocha foi encontrada e o resto virou lenda. Mas se a ciência tem uma explicação tão clara, por que o mistério continua? A resposta pode ser a parte mais reveladora. Existe um teste simples que resolveria a questão da idade do cabo de uma vez por todas, a datação por radiocarbono. Se o cabo tivesse milhões de anos, o teste não detectaria carbono-14. Se fosse do século XIX, o teste diria isso na hora. E aqui está o problema. O dono do artefato, Carl Ball, se recusa a permitir que o teste seja feito. E inúmeras universidades e laboratórios já se ofereceram, mas o pedido é sempre negado. Para a comunidade científica, essa recusa diz tudo. Por que alguém que acredita ter uma prova tão importante se recusaria a comprová-la? Apresentamos os dois lados do duelo. De um lado, a lenda de um artefato impossível. Do outro, uma explicação lógica e científica. Mas antes do nosso veredito, queremos saber o que você pensa. O que te convenceu mais? A narrativa do mistério ou a análise da ciência? Deixe sua teoria aqui nos comentários. A gente lê tudo. E se você está curtindo essa investigação, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, para não perder os próximos duelos. No final das contas, o cenário é bem claro. De um lado do ringue, o Martelo de Londres é um ícone do mistério, sustentado por alegações sensacionais, interpretações erradas da natureza e a recusa em passar por testes científicos. Ele alimenta nosso desejo por um mundo mais mágico. Do outro lado, a ciência nos mostra que o martelo é uma ferramenta comum do século XIX, que a rocha é uma concreção que se formou rápido, e que cada detalhe impossível tem uma explicação lógica. Portanto, o veredito deste duelo é conclusivo. O Martelo de Londres não é uma relíquia de 140 milhões de anos. Não é prova de Atlântida ou de viajantes do tempo. Ele é a história fascinante de uma marreta de mineiro que foi perdida, envolvida pela natureza, e um século depois, redescoberta e transformada em lenda. Talvez o verdadeiro mistério do Martelo de Londres não seja sobre sua origem, mas sobre nós, sobre por que somos tão atraídos por essas histórias e por que às vezes a gente prefere a fantasia. Ele nos lembra que, embora a ciência possa resolver enigmas, a nossa busca por maravilhas e significado nunca vai ter fim. Vou deixar aqui um vídeo que acho que você vai gostar. Obrigado por assistir até o final e ajudar o canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho